Jogo civical na pista ouvindo o oca flaca feim No quarto eu mandei o chufi saiu uma Glock 33 O ice avermelhou minha vista mas tá me fazendo bem Só não vem cortar minha brisa noita loucos de bombeira Testaram goleias injustiça e você está fudendo quem? O morador da minha vila ninguém gosta da P.M. Jogo civical na pista ouvindo o oca flaca feim E aí como é que eu fico sujo ou perder pra minha neurose? Só quero pegar minha grana pra poder viver legal Vou tentando ficar rico mas não morro de overdose Tenho malandro me xingando eu acho que ele é federal Se o tempo fechar agora nós vai ver quem é que corre Eu aluguei um apartamento pra guardar uns ilegal Ontem eu sonhei que a tropa toda saiu na capa da Fox Quando acordei a tropa toda na primeira do jornal Jogo civical na pista ouvindo o oca flaca feim No quarto eu mandei o chufi saiu uma Glock 33 O ice avermelhou minha vista mas tá me fazendo bem Só não vem cortar minha brisa noita loucos de bombeira Testaram goleias injustiça e você está fudendo quem? O morador da minha vila ninguém gosta da P.M. Jogo civical na pista ouvindo o oca flaca feim Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri